Música Eita caralho, Putaca que Pariu Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Putaca que Pariu, vem na pistola, vem na pistola Pistola, 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 pistola Ela viu meu bom ano passado, a piranha olhou e sorriu Ela viu minha tropa passando, virando os dois sorriu A buceta piscou com a pistola, o cozinho piscou com o fuzil E caralho, puta que fareu? E caralho, puta que fareu? A buceta piscou com a pistola, o cozinho piscou com o fuzil Vem na pistola, vem no fuzil, vem na pistola, vem na pistola Pistola, 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 pistola Bota as pistolas pro outro Vem na pistola, pum na pistola Eita caralho, puta que pariu Vem na pistola, vem na pistola Puta que pariu, vem na pistola Pistola, pistola, pistola Bota as pistola pro outro Ela viu meu pone passando